Aqui, ó. Aqui, aqui. Meu xerinho. Meu táxerinho. Tá louco, ó. Não! Ei! Ei! Duas! Dois! Stay out! Não pega os três aqui, ó. Great! Great! Vai! Vai! Desce, desce! Desce, Liz! Aquela aqui, ó. Vai, Tom! Vai, Tom! Vai, Tom! Vai machucar a Tom. Parabéns! Parabéns! Lita! Olha lá, ficou sem água, preocupado com a água. Dedo xereta! Eita! Ó! Fica os três juntos! Nossa! Vai lá, mano! Cê quer, meu terceiro? É de papai? Ah! Liz! Não pega o celular, cabeça do bicho! Boa! 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 Cê é chato, cara! Ei! Vão ser chato, então, também! Vão ser chato também! Vamo! Ó! Boa! 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 Stay out! Stay out! É! Bota a ordem no barraco! Ordem no recinto, Grace O'Myle! Erei o nome! Ah, ela tá ali, eu tô disfarçando pra ver o que ela fala, tadinha! Ela é mais bozinha, cara! Só que é ela que manda no terreno aí, ó! Olha que linda! Grace! Grace O'Myle, o pai! É uma tora, rapaz! Um aninho, cara! Cê tá louco! Calma aí, esse cachorro! Que ele apalha tudo pra dar pressão, ó! Que ela é maior que apalha a pressão! Mais larga! Né, Ita? Carro sem água agora! Bonito, né? Esperar o Gui vir trazer! Pai, não consegue! Pai, não gojegue! Cê tá maluco! Ita! Ita! Ó! 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 Grace! Meu travesseiro! Grace! 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 Ó! Ó! Vem! 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 Ei! Ei! Grace! 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 Chega, Ita! Ó! 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 Ó Ita! Ita! Não! Não! Chega então, pai! Vai embora! Tá bom? Vez! Ai, que lindas! Ai, que linda, pai! Ai, que chocolate, pai! Aqui tem chocolate, pai! Aqui tem chocolate! Ó o grandão! O grandão é foda! Ai, que lindos! Ó! 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 Esse casal! Você tá maluco, cara! Casal de milhões aqui, ó! Ita! Easy! Ele vai... Ó Gui, vai pular aqui dentro! Chega! Vai me acabar moscando aí no vídeo, que é variado! Tchau!